Desse teu jeito tão simples, tão caboclo de ser Acho que eu queria mais voz ainda, um pouquinho mais, é A chuva que cai vem tecendo Não é tão forte a compreensão, é mais pra segurar a dinâmica Não, banhar nos rios tá legal, e dá agora, duas de amor também, tá legal Arroz com merda? Arroz com bosta e pouco arroz Você não faz ideia do quanto eu gosto de você Desse teu jeito tão simples, tão caboclo de ser Poder me banhar nos teus rios De águas...